Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia bem bonitinho, bem simples, ok? Bom, esse ponto, ele é múltiplo de 3 mais 2. Então, primeiramente, eu faço 3, mais 3, mais 3, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 2 correntinhas extras, ok? Então, a primeira carreira, faço as 3 correntinhas para virar, tá? Então, aqui eu conto, 1, 2, 3, 4, 5, aqui na sexta correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, aqui eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro, eu vou repetir novamente, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Pulo 1, 2, aqui no terceiro, novamente, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Então, aqui, para terminar, eu pulo 1, aqui no último, 1 ponto alto. Carreira 2, 1 correntinha, viro, aqui nesse mesmo lugar, 1 ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar dentro do ponto B. Vou fazer 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, tá? Então, aqui dentro do ponto B, vou repetir, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então, aqui é só repetir, fazendo assim, 5 pontos baixos em cada espaço, tá? Até o final. Então, aqui, para terminar, 1 ponto baixo, aqui no último ponto, ok? Aqui. Então, eu vou fazer a carreira 3. 1, 2, 3 correntinhas, vou virar. Então, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse lequinho dos pontos baixos, tá? Então, aqui, eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro, eu faço 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, aqui, ó, novamente, ó, no meio do leque, eu pulo 1, 2, aqui no terceiro, novamente, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. E eu vou seguir fazendo assim, ó, então, sempre assim, ó, aqui no leque, eu pulo 1, 2, aqui no terceiro, novamente, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto, ok? Então, aqui, da mesma forma que eu começo, eu termino, tá? Então, agora, eu vou fazer a carreira número 4. 1, 2, 3 correntinhas, vou virar. Então, aqui, eu vou pular o ponto alto, a correntinha e aqui no próximo ponto alto, vou fazer 1 ponto alto, 1 correntinha. Agora, eu vou dar uma laçada e vou voltar neste ponto alto que eu pulei. Aqui, eu vou puxar uma laçadinha, aqui, 2, 3 e 4. Arremato, deixando 2 e arremato, tá? Porque aí fica bem preso aqui, ok? Então, aqui, vou pular aqui, ó, ponto alto, correntinha e aqui no próximo ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha. Volto aqui no ponto alto que eu pulei e puxo uma vez, 2, 3 e 4. Arremato, deixando 2 e arremato. Então, agora, é só repetir. Então, aqui, ó, tem o ponto B, aqui no segundo ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha, volto aqui no ponto alto e puxo uma laçadinha, 2, 3 e 4. Arremato e arremato, ok? Então, aqui, para terminar, eu fiz 1 ponto alto, tá? No último ponto. Agora, eu vou voltar a primeira carreira, ok? Então, aqui, eu faço as 3 correntinhas, viro. Então, naquela correntinha, bem aqui, ó, tá? Eu faço o meu ponto B, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, aqui, novamente, onde tem a correntinha, aquela correntinha que eu fiz, aqui eu faço o ponto B. 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 correntinha e 1 ponto alto. Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!